Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Usando Python. Eu sou o João e serei seu melhor amigo nessa aprendizagem sobre o Tick Inter. Então, hoje vamos criar o nosso primeiro projeto do nosso curso de Tick Inter, que é este aplicativo aqui, um cronome. Então, aqui usaremos quase a maioria dos conceitos que aprendemos até agora e também, como, irei dar mais dicas que não falamos nas aulas anteriores. Então, este aplicativo aqui é um aplicativo bastante simples, que não envolve muita complicação na parte do desenho. E também, como podemos ver aqui, as operações que nós iremos realizar neste aplicativo, que, primeiramente, iremos criar o layout do projeto, que vamos desenhar primeiramente aqui o nosso aplicativo. E, depois disso, também iremos criar algumas funções, funções que vão fazer com que este aplicativo aqui possa funcionar dinamicamente, como iniciar o cronômetro, pausar o cronômetro e também reiniciar o cronômetro. E, por fim, vamos ter uma conclusãozinha, onde nós iremos falar do que iremos fazer no próximo projeto. Então, como eu havia dito aqui, este aqui é um projeto bastante simples. Não vou tentar fazer com que o vídeo seja tão longo, mas vou diretamente ao ponto. Então, temos aqui o nosso aplicativo, que é este aqui. Deixa-me mostrar. Este aqui é o nosso aplicativo que nós iremos criar, que é o cronômetro. Então, aqui temos a opção de iniciar o cronômetro. Deixa-me iniciar. Como podemos ver, esta vai fazer uma contagem regressiva. E, assim que a contagem terminar, ele dará início ao aplicativo. Como está aqui, vai começar contando, contando. Eu aqui pus um limite de 5 segundos. Quando ele atinge uns 5 segundos, irá considerar como se fosse um minuto. E, também, neste aplicativo aqui, eu posso pausar o cronômetro. Como estava aqui, pausei o cronômetro. E, também, como eu posso reiniciar o cronômetro. Como podemos ver aqui, ele reiniciou para fazer. Se eu clicar em iniciar, ele vai dar início de novo no cronômetro. Então, para criamos este aplicativo aqui, é muito simples. Então, vamos lá ver. Vamos no nosso VS Code e daremos início ao desenvolvimento do nosso aplicativo. Muito bem. Como sempre, vai no seu texto editor. Cria um novo ficheiro Python. Eu aqui já tenho o meu que eu criei. E o meu ficheiro aqui, eu chamei de main.py. E o teu pode dar qualquer nome que você bem entender. Então, primeiramente, começaremos por importar o TickHinder para dentro do nosso projeto. Então, isso vai ser from TickHinder. Import. Vou escrever mal. From TickHinder, Import. All. Vamos importar tudo o que tivemos no TickHinder. From TickHinder, Import. All. Depois, vamos mais meter também isso aqui. Import. TickHinder. Essa segunda linha aqui não é necessária. Eu apenas gosto de meter para evitar possíveis erros que possam vir a acontecer. Então, é por isso que eu gosto de meter só para garantir que o aplicativo funciona normalmente, sem nenhuma complicação no futuro. Então, depois disso aqui, eu irei definir algumas cores que eu irei usar nesse projeto aqui. Como eu havia dito antes, tem certas coisas que eu vou encurtar para que o vídeo não seja tão longo e também para que vocês não possam se aborrecer. Então, essa parte aqui das cores, vou fazer simplesmente, vou copiar as cores que eu já tenho aqui e vou colar. E não se preocupem também, como eu vou deixar as cores na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar. E também para que não possam perder muito tempo de procurar cores na internet. Então, farei isso simplesmente aqui. Eu tenho já aqui as minhas cores preparadas. Então, vou copiar e colar simplesmente lá. Muito bem, vou colar aqui a minha cor. Ok, então, essas aqui são as cores que eu irei usar para esse projeto aqui. Tem uma cor preta, a cor branca, a cor verde, vermelha, cinzenta e blue. Então, essas aqui são as possíveis cores que eu poderia usar nesse projeto aqui. Eu gosto de fazer isso aqui para evitar perca de tempo, para que o vídeo não seja tão longo. E também para que eu possa ir diretamente. Ok, muito bem. Então, depois de importar e criar essas cores aqui, agora vamos dar início ao nosso aplicativo. Então, primeiramente, eu recriar uma janela, como podemos ver aqui. Vou criar essa janela aqui, dessa espessura aqui, com essas dimensões. Então, para isso, isso vai ser... Começarei criando uma nova variável chamada janela. Vou encurtar aquilo aí. Ok. Então, aqui vamos ver. Janela vai ser igual a TQ. E depois eu vou definir o título. Janela.title.title. Então, eu aqui não darei título. Vou deixar vazio, porque não quero que... Como podemos ver aqui no nosso aplicativo. Então, eu não quero que aqui por cima tenha um título chamado cronômetro. E aqui dentro também temos cronômetro. Então, aqui não vou dar título. Vou deixar simplesmente o cronômetro aqui dentro da janela. E recriar uma label, onde vou chamar de cronômetro. Então, aqui o título eu vou deixar vazio, como já disse. E depois vamos definir o tamanho da nossa janela. Vai ser janela.geometry. Que vai ser abrir e fechar. Dentro dele, vou dar uns 300. E para o outro, vou dar uma altura de 180. Muito bem. Depois disso aqui, vou definir a cor do fundo da nossa janela. Então, vai ser janela. Vamos dar .configure. Configure na configure. Vai ser abrir e fechar. Para o background e o bg. Então, isso vai ser igual a... Então, para aqui o nosso background, vou usar a cor 1. Que é a cor preta. Então, isso aqui vai ser cor 1. E salvar. Então, agora, após isso aqui, irei rodar a nossa janela, que é janela.manlook. Abre e fechar. Então, vou executar para ver o que temos aqui agora. Ok, muito bem. Então, essa aqui é uma nossa janela que nós temos. Que acabamos de definir até agora. Então, essa janela aqui já criamos, está vendo? Eu posso alterar o tamanho dessa janela aqui, as dimensões. Então, não quero que isso aqui aconteça. Quero que as dimensões sejam simplesmente fixas. E se eu tentar, por exemplo, expandir. E não quero que essa ação seja feita. Então, para isso, para desativar essas opções aqui. Terei que vir aqui. Então, aqui, depois da cor, vou definir mais uma outra propriedade que nos permite bloquear as alterações das dimensões de uma janela. Então, isso aqui é janela.resizable.resizable.resizable.resizable.resizable. Isso aqui, dessa maneira aqui, vai ser igual. Será igual a. Então, para a altura, e width, vou pôr igual a falso. Desse jeito aqui, false. E também para a altura, que é o height. Ou, que é o height. Também redefinir falso. Então, dessa maneira aqui, eu não poderia mexer com as dimensões da nossa janela. Então, essas dimensões que foram definidas aqui serão fixas. E não poderão se alterar. Então, deixa-me executar para mostrar na prática. Então, isto vai ser da seguinte maneira. Está aqui. Então, se eu tentar expandir, está vendo aqui? Não está a funcionar. Não está a permitir. Mesmo também se eu tentar alargar aqui, ele não vai dar essa opção. Não está a permitir. E agora, de seguida, é que nós criamos a nossa janela aqui. Já criamos a nossa janela agora. O que vamos fazer, vamos criar estes dois labels aqui. O primeiro é o label para mostrar o tempo. O segundo é o label para mostrar o nome do aplicativo. Então, para isso aqui, vai ser o seguinte. Vou fechar aqui para que possamos ter mais espaço. Vira aqui dentro. Eu vou comentar aqui. Criando labels. Labels. Criando labels. Ok. Então, muito bem. O primeiro label eu vou chamar de label app. Vou chamar de label app. Label app é o que irá apresentar o nome do aplicativo. Então, isso vai ser label. Abrir e fechar. E dentro, primeiramente, vamos posicionar ele dentro da janela. E vou pôr um vírgula. Depois disso, vou usar o texto. O texto que ele irá apresentar vai ser cronômetro. Cronômetro. Eu aqui não tenho... O meu teclado é em inglês. Então, para usar acento circunflexo será um pouquinho complicado para mim. Então, eu vou deixar mesmo assim. Sem acento. E depois disso, vou definir uma fonte para ele. Vai ser font. Fonte será igual a abrir e fechar. Vou usar o areal. E vou dar um tamanho de 10. Muito bem. Então, depois disso aqui também vou definir a cor do fundo. Vai ser BG. Então, a cor do fundo aqui eu vou definir com a mesma cor da janela. Para que possa... Para que possa parecer melhor. Então, aqui a cor do fundo vai ser cor 1. E depois disso também vou definir a cor da letra desse label. Então, aqui vou usar a cor branca. Então, a cor branca aqui consome de seguindo as nossas cores e cor 2. Que é aqui white branca. Então, aqui vai ser cor 2. Muito bem. Ok. Vai ser simplesmente isso aqui. E após isso aqui, terei que ir posicionado para dentro da nossa janela. Então, isso vai ser label up. Vou usar o place que é mais simples. Em vez de grid. Então, aqui vai ser place. Na posição X. E repondo em 20. E para Y vou por 5. É o suficiente mesmo. Eu vou salvar. E depois disso vou rodar para ver o que temos até agora. Ok. Muito bem. Temos aqui. Já temos o nosso nome cronômetro. Como podemos ver aqui. Já temos ela aqui o cronômetro. Só que aqui tem acento. E lá não tem acento. Isso aqui é alto. Podemos cologir com o tempo. Agora, vou criar o segundo label que é esse aqui. Então, para o segundo label. Como sempre eu gosto de dizer. Para não perdermos tempo. Eu gosto de copiar e colar. Vou copiar essa parte aqui e vou colar. Aqui vai ser label tempo. Porque irá mostrar o nosso tempo. Então, vai ser tempo. Dessa maneira aqui. Então, para aqui dentro da janela eu vou deixar. Aqui vou meter por enquanto um número qualquer. Como dizer, 0. 0, 0. 0, 0. Em formato de horas. E para a fonte. Aqui, em vez de meter a real. Vou usar a fonte times. Que para aparecer em forma de tempo. Times. E aqui terei que aumentar um pouquinho o tamanho da letra. E vou meter negritado. Acho que irá aparecer melhor que o negritado. E a cor do fundo também vamos manter 1. Que é a cor preta. E a cor da letra. Em vez daqui. Vou usar a cor azul. A cor azul é qual. Deixa eu ver. Que é a cor 6. Muito bem. Então, aqui você poderá usar qualquer dessas cores aqui. E tanto faz. Mas o resultado será o mesmo. Então, aqui vai ser o que eu uso 6. Depois disso eu vou salvar. Aqui também vou usar o place. E aqui em vez de ser 5. Vou meter pelo menos uns. Acho que 20 vai ser suficiente. Acho que 20. E vou rodar para ver o que nós temos. E se eu rodar para ver o que vamos ter. Ou acho que irrei aqui. Não foi boss. E bold. O que é muito bem. Está aqui. Temos aqui o nosso tempo. Aqui temos o nome. Então, vou descair um pouquinho. Para que... Porque esse aqui está tapado. Aqui o cronômetro. Então, para isso. Em vez de 20. Vai ser uns 25. Vamos lá ver. Ok, perfeito. Temos aqui o cronômetro. Temos aqui o tempo. Agora, de seguir. Assim que já temos isso aqui. Ou não. Tenho que vir aqui. Agora, vamos criar aqui os nossos botões. Que está aqui. O botão iniciar. O botão pausar. E o botão reiniciar. Então, para isso aqui. Vai ser da seguinte maneira. Vira aqui. Vou dar um espacozinho. E vou comentar. Como sempre. Criando. Aqui vai ser botões. Botões. Aqui não esqueci de comentar. Aqui vai ser. Definindo a janela. Configurando a janela. Acho que vai ser melhor já. Configurando. A janela. Configurando a janela. Salvar. Muito bem. Então, para criarmos os nossos botões. Deixa eu dar um pouquinho de espaço aqui. Isso vai ser assim. Primeiro, eu vou criar o botão iniciar. Que vai ser botão iniciar. Que vai ser igual a. Botão. Aqui. E terei que abrir e fechar. Então, a primeira coisa. Tenho que posicioná-la dentro da janela. Para ser janela. E depois disso. Eu vou definir. O texto. O texto dele vai ser. Iniciar. Temos aqui o nosso iniciar. E depois disso. Vou definir o tamanho desse botão aqui. Que é o width. Vou dar um tamanho de 10. E também a altura dele. Que é o 8. Vou dar uma altura de 2. E depois disso. A cor do fundo. Que é o nosso bg. Também terá que usar. Vou usar a mesma cor do fundo. Que é o cor 1. Cor 1. E a cor da letra aqui. Fg. Vou usar a cor 2. Vai ser cor 2. Cor 2 aqui. Cor 2. Deixa eu ver. A nossa cor 2 aqui. Que é a nossa cor branca. Quase que havia me esquecido. E depois vou usar a fonte. Temos aqui o nosso fonte. Aqui vou usar a fonte eave. Um tamanho de 8. E vai ser bold. Negritado. E tudo isso aqui. Deve estar dentro de parênteses. Depois da fonte. Vou dar um estilo do botão. Relief. Que vai ser igual a. Vou usar o estilo razor. Que acho que sempre parece melhor. Vai ser razor. E eu gostaria que quando o mouse passar por cima dele. Que ele trocasse de estilo. Então isso aqui. Para isso vai chamar-se o over relief. Assim que o rato passar por cima dele. Ele irá trocar de estilo automaticamente. Então para isso aqui. Vou trocar para o estilo. Readget. Que é o nosso read. Readget. Dessa maneira aqui. Que é o nosso readget. Muito bem. Então isso aqui é o suficiente para botão. Então eu vou chamar agora de novo. Botão. Iniciar. Daqui o botão iniciar. Vai ser ponto place. Para o x. Vou pôr. Para o x vai ser o mesmo valor. Que é 20. E para o y. É que terei que descair um pouquinho. Aqui parem nos 25. Acho que vou dar uma boa distância mesmo. Vou usar pelo menos uns 130. Sei lá se vai ser suficiente. Vamos confirmar depois. Ok. Muito bem então. Já tem aqui o nosso primeiro botão. Que é o botão iniciar. Agora eu vou executar para ver o que nós temos. Acho que está perfeito mesmo. Aqui onde ele está. Essa boa distância aqui. E parece simplesmente aqui. O label aqui. E eles caem um pouquinho. Ok. Muito bem. O label aqui em vez de 25. Vou pôr uns 30. Perfeito. E vamos executar. Ok. Já tem uma boa distância entre eles. Muito bem. Já temos o nosso primeiro botão. Vamos lá ver qual é o nosso segundo botão. O segundo botão que nós devemos criar. É aqui o botão pausar. E depois vamos criar também o botão reiniciar. Então para isso. Acho que vocês já sabem o que irei fazer. Que é o copiar e colar. Copy best. Faço isso. Colei. E colei. Então aqui. Esse aqui é o botão. Temos aqui o botão iniciar. Vamos criar o botão pausar. Pausar. Aqui não vai ser iniciar. Aqui vai ser pausar. Para pausar. Terei que avançar um pouquinho ele. Pelo menos vou tentar uns 105. Aqui no Y mantém. Pausar. E agora para o botão aqui. O último botão aqui é o botão reiniciar. Esse vai sair. Vai ser reiniciar. Então para o botão reiniciar aqui. Deixa eu trocar o nome. Reiniciar. Também terei que trocar aqui. Aqui em vez de 105. Terei que avançar também um pouquinho. Vou tentar uns 190. Aqui o Y não vamos manter. Agora vamos executar para ver o que nós temos. Não executou. Ou muito bem perfeito. Acho que foi a altura. O tamanho exatamente do jeito que eu gostaria que aparecesse. Ok. Temos aqui também. Cada vez que eu passo o botão por cima. Ele troca de estilo. Como eu havia dito. Está trocando de estilo. Então. Aqui em vez de azul. Vamos tentar brincar com ele um pouquinho. Vamos. Vamos lá ver. Vamos tentar trocar de cor. Ok. Vamos lá ver. Em vez de azul. Que cor temos aqui. Temos. Green. Que é o verde. Ok. Vamos tentar o verde. O verde aqui é a cor. Deixa eu ver. Verde é a cor. 3. Está aqui. O nosso FG. Esse sai. Fica 3. Tomar que apareça. Seja uma boa combinação. Perfeito. Até que está bonito. Está mesmo bonito. Vamos tentar agora o vermelho. Vermelho que cor? A vermelha. Cor 4. Mesma vermelha também. Saiu perfeito. Ok. Vamos manter com vermelha. Muito bem. Agora aqui já concluímos com o desenho do layout do nosso projeto. Então essa aqui é a parte do desenho. Agora o que vamos fazer. Vamos dar vida ao nosso programa aqui. Criando algumas funções. Para que isso aqui possa funcionar dinamicamente. Ok. Muito bem. Então a primeira coisa que nós iremos fazer. Iremos criar a função aqui. Que vai ser a função para iniciar. Então para isso aqui. Isto vai ser da seguinte maneira. Para as funções eu virei aqui em cima. Por cima do label. Darei um bom espaço. Ok. Muito bem. Então. Para o cronômetro. Nós sabemos que o cronômetro leva tempo. Então. Para isso nós iremos a função de uma variável chamada o tempo. Então vamos criar uma variável chamada tempo. Que vai ser tempo. E essa variável aqui vou dar um valor qualquer. E esse valor aqui vai ser uma string. Primeiramente. Vai ser esse valor que será apresentado aqui. Que é o tempo. Então eu vou simplesmente copiar esse valor aqui. E virar aqui. E vou colar. E também para além do tempo. Também devemos ter algo que irá nos permitir. Se nós podemos continuar com o cronômetro ou não. Então para isso eu vou chamar de rodar. Vai ser aqui rodar. E rodar vai ser igual a. Aqui vou usar falso ou verdadeiro. Então caso ele seja verdadeiro. Ele irá continuar rodando o cronômetro. E caso seja falso. Ele irá parar o cronômetro. Então aqui vai ser. Primeiramente vai ser. Inicialmente o valor será falso. Vou definir como falso. Que é o false. Muito bem. Então aqui já temos o nosso tempo. E também já temos aqui o nosso rodar. Agora aqui. Em vez de ser isso aqui. Eu vou eliminar. Vou pôr tempo. Que é este valor aqui. Que é o tempo. Ok. Salvei. Agora o que vamos fazer. Se eu rodar aqui. Vamos lá ver. Isto aqui vai ser apresentado aqui. Vamos lá ver. Como pode ver aqui. Tem aqui o nosso tempo. Mesmo se eu tirar aqui. Vou meter um. Isto aqui. E o valor trocou. Muito bem. Então isso quer dizer que. A variável que nós iremos trabalhar com ele. Será que o tempo. Porque o tempo é que irá sempre alterando. Consoante os segundos que vai passando. Ok. Então. Agora que assim já temos essas duas variáveis aqui. Agora vou criar mais uma outra variável. Que irei chamar de contador. Então vai ser contador. Contador. Então. Esse contador aqui. Se vocês bem se lembram. Na nossa aplicação. Quando eu executei. O aplicativo. Ele estava a tratar de fazer uma contagem regressiva. Que é menos 5. Menos 4. Menos 2. Menos 3. Menos 2. Menos 1. E 0. E só aí que ele inicia o cronômetro. Então. Esse contador aqui. Vai servir para aquela contagem regressiva. Então. Aqui vou começar. Irei começar com o valor negativo. Que vai ser menos 5. Então. Depois de termos as nossas três variáveis principais. Que iremos usar. Uma que é o tempo. Outra que vai permitir. Se o cronômetro continue ou não. E aqui é o contador que dará início ao nosso cronômetro. Então. Depois disso. Eu irei criar uma função. Que irá iniciar o nosso programa. Então. Vai ser def. Iniciar. Vai ser. Os pontos. Então. Aqui. A primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou criar aqui. Um. Uma condição. Que caso aqui. O nosso rodar. For verdadeiro. Ele irá executar essa condição. Então. Vai ser. If. Rodar. Simplesmente. Assim. Dois pontos. Então. Ele terá que executar. O seguinte. Então. Primeiramente. Vou criar. Aquela função. Que faz aquela contagem regressiva. Que é a parte do contador. Então. Isso vai ser aqui. Vamos lá ver. Vou comentar aqui. Antes. Do cronômetro. 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 Cronômetro começar. Antes do cronômetro começar. Então. Isso vai ser. If. Contador. É menor ou igual a menos um. Vai ser dois pontos. Então. Aqui. Vamos lá ver. Início. Início. Uma nova variável que estou a criar aqui. Início. Será igual a. Vamos lá ver. Começando. Começando. Começando em. E esse. Começando em. É a parte da contagem regressiva. Que ele. Irá apresentar. Começando em. Menos cinco. Em menos quatro. Menos três. Menos dois. Essa parte que estou a criar. Então. Aqui. Vou ter que juntar com o contador. Porque o valor do contador. Será. Decrementado. Vai constar menos cinco. Menos quatro. Até que. Ele ser maior que. Aqui. Essa condição aqui. Então. Aqui vai ser mais. STR. De. Contador. Porque aqui. Como contador. Ele é uma integer. Nós não podemos. Juntar. Uma integer. Com. Uma string. Então. Tem que converter aqui. O contador. Em forma de string. Para que eu possa concatenizá-los. Ao menos. É para que eu possa juntá-los. Então. Aqui vai ser contador. E aqui. O label. O label tempo. Aqui o label tempo. E irá alterar o texto dele. Terei que apresentar essa parte aqui. Contando em. A contagem regressiva. Vou. Vou apresentar aqui. Em vez de ela apresentar o tempo. Vai ser aqui. Então. Vou alterar o texto dele. Que vai ser test. Aqui vai nos dar igual a. Nada mais. Nada menos que. O início. Que é este valor aqui. Começando em. E. Em seguida. Então. Aqui. Vou mudar o estilo. Porque aqui. O estilo inicial. Que ele tem aqui. Deixa eu subir um pouquinho. O estilo inicial. Que ele tem aqui. É o. Times. E o times. Não é um bom estilo. Para letras. Normais. Então. Eu vou. Irei trocar aqui. Esse estilo aqui. Deixa eu ver. Acho que vou usar o Arial mesmo. Ensay. Então. Isso vai ser label. Label temp. Então. Para trocar o estilo. Isso. É o. É o font. Que aqui. O nosso font. Vai ser igual. A. Isso aqui. Arial 10. Muito bem. Então. Ok. Caso aqui o contador. For menor. Ou maior. Ou for menor. Ou igual. A menos um. Então. Ele irá executar essa função aqui. Essa parte aqui. Então. Caso não. Acabou. Vou meter aqui. Else. Dois pontos. Por enquanto. Eu vou passar. Print. Eu vou. Vou passar. Algo que. Depois. Irei. Escrever. Então. Vou fazer. Satisfeita. Satisfeita. Que condição satisfeita. Por enquanto. Vou escrever isso aqui. Por aqui. Debaixo. E vamos escrever uma outra coisa. Primeiramente. Estamos a trabalhar aqui. Essa parte aqui. E depois. É que vamos trabalhar com essa parte aqui. Do else. Ele vai imprimir aqui. Depois daqui. Vou ter. Terei que agora. Mexer com o valor do contador. Porque. O contador. Ele vai começar com menos 5. Então. Terei que. Incrementá-lo. Terei que somá-lo com mais 1. Então. Aqui vai ser contador. Mais. Igual a 1. Dessa maneira aqui. Ele vai incrementar. O contador. Temos aqui o contador. Então. Agora. Como podemos ver aqui. Ele aqui está mostrando que. Se eu apontar aqui no gato. Está mostrando aqui. Contador is not defined. Está a dizer que o nosso contador não foi definido. É porque o contador. Como ele está aqui fora da função. Então. Vamos definir aqui o contador. Como. Uma variável global. Então. Para isso. Eu virei aqui em cima. Vou meter. Definindo. Vou comentar. Definindo. Definindo. Variáveis. 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 Globais. Globais. Ok. Essas três variáveis aqui. Essas três variáveis. Erei defini-las como variáveis global. Para que eu possa alterar os valores deles. Dentro da função. Ou melhor dizer. Em qualquer local da aplicação. Aqui vai ser. Global. Tempo. Para além do tempo. Também vou definir. O outro. Que é o global. O rodar também deve ser global. E também vou definir um outro. Que é o global. Contador. Contador. Uma vez que eu salvei. Agora. Isso aqui. A mesma coisa. Também tem que definir. Aqui dentro. Da. Da nossa função. Para o tempo. Deve aqui dentro da função. Também. E o nosso contador também. E vou salvar. Dar um pouquinho de espaço. Está vendo? E agora. Aquela parte que ele estava mostrando azul. Já desapareceu. Muito bem. Então. Após isso. Vou executar. Para ver o que nós temos. Vamos lá ver. Ok. Então. Ele simplesmente nos dará aqui. Vai aposentar dessa maneira aqui. Então. Agora. O que eu tenho que fazer. Simplesmente. Eu tenho que. Executar essa função aqui. O definiciar. Então. Para isso aqui. Virei aqui no nosso. Aqui embaixo. E vou. Chamar aquela função. O definiciar. Vai ser def. Não é def. Desculpa. É simplesmente. Iniciar. Dessa maneira aqui. Então. Vou executar. Down. Como podemos ver aqui. Praticamente nada está a acontecer. Isso é porque. Aqui. Se formos a ver aqui. Deixa eu me descansar um pouquinho. Vou fechar isso. Se formos a ver. Aqui. O falso. Não tem nenhuma parte aqui da função. Que ele altera. Esse valor aqui do rodar. Para que seja verdadeiro. Aqui. Essa função aqui. Isso aqui. Só irá funcionar. Só irá rodar. Caso isso aqui. For verdadeiro. Então. Para alterarmos esse valor aqui do rodar. Para que ele seja verdadeiro. Vamos ter uma outra função. Que irá dar início. A função iniciar. Então. Aqui. Vai ser. Virei aqui embaixo. Deixa. Escondem isso aqui. Então. Vou ter uma outra função. Que vai ser def. Def. Começar. Não vou chamar em inglês. Def. Start. Porque. Start. Início. É igual a mesma coisa. Def. Start. Vai ser dois pontos. Aqui. Vou comentar. Vai ser. A função. Para. Dar. Início. Aqui. Vai ser simplesmente. E aqui. Vai ser função. Iniciar. Função. Iniciar. Ok. Função. Iniciar. Ok. Então. A diferença é que essa aqui. Essa função aqui. É onde. Ela contém mais lógica. E essa função aqui. Simplesmente. Ele servirá para dar início. A função inicial aqui. Então. Aqui dentro. Vamos ter. Para que possamos trocar. O valor do rodar. Entre falso e verdadeiro. Então. Aqui dentro. Nós queremos que o rodar. O valor do rodar. Seja alterado para verdadeiro. Então. Aqui vamos. Aqui o rodar. Também vamos. Tiremos que chamá-lo como global. Então. Simplesmente. Tirei copiar aqui. Faço isso com o hola. Depois definimos o rodar como global. Teremos agora que trocar o valor do rodar aqui. Para verdadeiro. Então. Vai ser rodar. Vai ser igual a. True. E depois disso aqui. E rechama aqui. O inicial. Vamos ter que iniciar. Abre e fechar. Então. Aqui embaixo. Onde eu chamei. Primeiramente. O inicial aqui. Tirei que removê-lo. Aqui está. Removê o inicial aqui. Anteriormente. Agora. Irei. Iniciar. Irei rodar o aplicativo. Para ver o que nós temos como resultado. Ok. Muito bem. Temos aqui o nosso aplicativo. Se eu clicar aqui. Não vai acontecer nada. Porque eu não chamei aqui. A nossa função. Para o nosso botão inicia. Então. Para aqui. Já sabemos. Devemos usar o comand. Vai ser igual a start. Agora sim. Eu posso chamar a nossa função. Vamos lá rodar. Se eu clicar aqui no iniciar. Vamos lá ver o que temos. Tem aqui. Começando em. Simplesmente pagou no menos 5. E não está fazendo nenhuma incrementação. Nada do gênero. Ok. Agora vamos trabalhar. Para que essa incrementação aqui. Possa funcionar. Vamos voltar aqui. Para dentro da nossa função. Aqui. O contador. Ele será incrementado. Apenas quando. Caso aqui. Essa função for negativa. Então. Nós não queremos isso. Então. Isso quer dizer que o contador. Terá que sair fora dessa condição aqui. Ele fica aqui a si mesmo. Porque. Dessa maneira. Aqui o contador. Será alterável. Então. Se eu fazer aqui. Vamos lá ver. Girar de novo. E deixa-me rodar. Mesma coisa. Nada está acontecendo. Agora. O que nos falta aqui. É que. Nós devemos usar uma outra função. Que irá nos permitir. Que irá nos permitir alterar o valor aqui. Deste level aqui. Depois de cada um segundo que passa. Então. Para isso aqui. Nós teremos que fazer a mesma. Essa coisa aqui também. Então. Viremos aqui. Derei um espaço aqui embaixo. Por cima do contador. Terei que alterar o valor. Que estiver no. Aqui no label tempo. Em cada um segundo. Para isso. Eu tenho que fazer simplesmente label. Label tempo. Ponto. After. Abre. After. Mele. Derei aqui. Depois vou chamar. Terei que chamar uma função aqui. Então. Aqui vou chamar a função. Iniciar. Então. Quer dizer que. Depois de cada um segundo. Ele irá rodar. Essa função aqui. Iniciar. É o que estamos a fazer aqui. Então. Cada um. Esse mil aqui. Representa um segundo. Porque isso aqui. É negativo mil. Como se diz. Já tem em português. Só sei em inglês. Esqueci em português. Ok. Tanto faz. Mas. Fica sabendo que esse mil aqui. Representa. Depois de um. Cada um segundo. Ele irá rodar. Essa aplicação aqui. Essa função aqui. Então. Os valores que estiveram aqui. Serão alterados. Então. Aqui. Terei que chamar a função aqui. Iniciar. Em cada um segundo. Ele irá rodar de novo. A função inicial. E depois disso. Vou simplesmente salvar. Agora vamos executar. Para ver o que nós temos. Ok. Temos aqui. Então. Vou. 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 Satisfeito. 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 E ele vai começando. Vai continuando. Então. Aqui. Sai. Ok. Muito bem. Então. O nosso decrementador. Já fizemos. E agora. O que vamos fazer aqui. Essa parte que já fizemos. Já está concluída. Antes de começarmos o contador. Agora vamos fazer aqui. Essa parte aqui do else. É onde ele irá começar a mostrar. O tempo do computador. Do nosso crono. Aqui. Primeira coisa que nós devemos fazer. É. Devemos voltar. Essa parte aqui. A parte. Aqui. A fonte do. Do nosso cronômetro. Para a fonte aqui. Que é o times. Então. Simplesmente vou copiar isso aí. E em vez do else aqui. Vou eliminar essa parte. Já não lhe precisamos. Aqui. Antes de começar. Aqui. Começar. E aqui no else. Vai ser. Rodando. Rodando o. Cronômetro. Rodando o cronômetro. Feito. O que eu fiz? Rodando o cronômetro. Ok. Aqui fica rodando o cronômetro. Então. Primeiramente vou trocar aqui a fonte. Deixa eu copiar aqui o times. Isso. Tudo isto aqui. Arial. Adeus. Fica aqui. Ok. Muito bem. O que nós queremos aqui. É alterarmos. Aqui. Esse valor aqui. Então. Nós devemos pegar aqui. O valor para. Para hora. Para minuto. E também para o segundo. Então. Para isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui dentro. Uma variável. Temporária. Temporária. Então. Essa variável temporária. Vou chamar de. Vou chamar de temporária. Temporária. Essa variável temporária aqui. Vai ser igual a. Esse tempo aqui. O valor do tempo aqui. Que está aqui. Então. Vai ser igual a. Vai ser str. De tempo. Embora que o tempo. É uma string. Mas vamos meter. Str de tempo. Mais em frente. Iremos. Alterar esse valor aqui. Str de tempo. Ok. Após isso aqui. Esse era o tempo aqui. Então. Sabemos que aqui. Esse primeiro zero aqui. Representa horas. Esse aqui. Representa minutos. E esse aqui. Representa segundos. Então. Aqui sai zero. Fica zero. Dessa maneira aqui. Temos hora. Minuto. E o segundo. Vamos obter. Vamos obter esses valores aqui. Individualmente. Então. Para isso aqui. Teremos que fazer da seguinte maneira. Vamos lá ver. Hora. Minuto. E segundo. Vai ser igual a. Vai ser map. Abrir. Devemos pegar esses valores aqui. Vamos convertê-los em integer. Cada valor deles. Porque esses valores serão alterados. Então vai ser lá. Int. D. D. De temporário. Tempo. Temporária. Pondo. Split. O nosso split. Em abrir parênteses. O caráter que nós queremos que ele divide. Vai ser. Ele vai dividir. Esses. Esses valores aqui. Depois de. Essa aqui. Depois dos dois pontos. Depois dos dois pontos. Daqui. Dois pontos. Dois pontos. Então. Esse mapa aqui. Ele virá dentro dessa string aqui. E vai escanear a string. Ele vai escaneando. Vai escaneando. Cada vez que ele encontrar aqui. O dois pontos. Ele pega aquele primeiro valor. E vai atribuir. A uma dessas variáveis aqui. Primeiro vai atribuir para hora. Minuto. Segundo. Que está aqui. É aqui. Porque dois pontos. É o cara que separa esses valores aqui. Ok. Muito bem. Então. Depois disso. Vou salvar. Após isso aqui. Agora vou fazer o tratamento de cada valor individualmente. Então. Aqui vai ser. Ora. Ora. Vai ser igual a. Int. H. Int. H. E o minuto também. Terei que ele tratar dessa maneira aqui. Minuto vai ser igual. Embora aqui. Já fizemos isso. Isso que estou a fazer aqui. Praticamente já fizemos aqui. Mas. Eu gostaria a pena de repetir. Só para. Evidar certos erros. Que vai ser quente. Minuto. E depois também vou ter o segundo. Agora. Aqui no segundo. Ele. O segundo aqui. Não vou usar esse segundo aqui. Vou usar. O segundo do. Do nosso contador aqui. Do nosso contador. Então. Aqui vai ser contador. O contador. Deve ser também. Deve ser um int. Vamos lá ver aqui. O nosso contador. Agora aqui. Vou criar uma. Condição então. Porque aqui. Ele irá começar a contar. 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 Contando. Contar. Então. Nós queremos que. Quando ele chegar. Em um certo limite. Limite de contagem. Os valores aqui. Do segundo. Deve ser. Inicializado. Para zero. Então. Isso aqui. Vai ser da seguinte maneira. Se. Teria aqui uma condição. If int. Ou. Melhor dizer. If segundos. Que é o que está aqui. If s. Acho que eu vou. Já vou por dentro de parênteses. Se é melhor. Vamos lá ver. If s. Maior. Ou igual. Primeiramente. Vou começar com 5. Então. Aqui. Em vez de usarmos o mesmo nome. Contador. Contador. Acho que. Acho que vai ser melhor. Trocar de novo. De nome. Então. Aqui vou usar limitador. Limitador. Dessa maneira aqui. E esse limitador também. Obviamente. Terei que. Terei que pô-lo como. Global. Vou criar aqui. Global. Colei. E. Para fora também. Terei que fazer a mesma coisa. Aqui vai ser. O nosso limitador. Global. Muito bem. Limitador. Limitador. Global. Limitador. Global. E aqui. Limitador. Global. Muito bem. Então. Nosso limitador. Terei que. Iniciá-lo com. Certo valor. Vamos lá ver. Limitador. Ele vai ser igual a. No máximo. Vai ser 59. Então. Vai ser 59. Então. Nosso limitador. Vai ser 59. Caso ele atingir o 59. Então. Terá. Que reinicializar. Agora. Vamos lá ver. Se esse. For maior. Ou igual. A. Aqui. O nosso limite. Vai ser. 59. 59. Esse sai. Vai ver. De. Mi. Limitador. Limitador. Ok. Limitador. Aqui está. Muito bem. Aqui está. Esse. Até que temos aqui o F. Se o S. For igual. For maior ou igual. A limitador. Porque o nosso limitador aqui. É 59. 59 segundos. Temos aqui o nosso limitador. Então. Vai ser dois pontos. Ele terá que. Terá que meter o contador. Aqui o nosso contador. Terá que reinicializar o contador. Vai ser igual a zero. E devemos incrementar o minuto. Porque quando bate 59 segundos. Quando ele vai no 60. Então. Quer dizer que. É um minuto. Porque um minuto. São 60 segundos. Então. E um minuto aqui. Vai ser mais. Igual a um. Vamos incrementar um. Vamos incrementar um minuto. Então. Aqui. Essa parte. Temos o S. É igual ao limitador. Aqui não. Aqui vai ser mesmo o contador. Porque o contador. É que. Vai ser o valor do segundo. Contador. Porque o contador que estamos a incrementar aqui embaixo. Onde temos aqui o contador mais. Ok. Contador. Muito bem. Depois de fazermos isso aqui. É incrementar o minuto. Agora. Devemos vir aqui embaixo. Vamos lá. Vamos ter agora de novo. Aqui embaixo. Devemos. Obter. Devemos agora pegar. O novo valor que nós iremos obter. O novo valor do minuto. O novo valor do segundo. E também o novo valor da hora. Então. Isso aqui vai ser igual. Vamos lá. Isso. Vamos ter o segundo. O segundo vai ser igual a. SDR de. Zero. Mais. SDR de. Segundo. Que é o segundo. Que esse segundo aqui. Que estamos. Esse segundo aqui. Que temos aqui. Isso aqui. Eu estou a fazer aqui. É para que ele possa apresentar. Nesse formato aqui de novo. Esse formato aqui. Então. Aqui fica o zero. Que é este zero. Que eu meti aqui. Mais. O novo valor do segundo. Que vai aqui. Ele vai começar incrementando. 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 Porque isso aqui. Primeiramente. Aqui separamos eles. Em forma de indígena. Vamos fazer as operações necessárias. E depois que. Assim que cada um tiver o seu novo valor. Teremos que juntá-los novamente. E formar. E depois. Convertá-los em uma string de novo. E depois. Teremos que enviá-los de novo. Para aqui. Para o nosso level tempo. Para serem apresentadas. Então. Aqui vamos lá ver. Segundo. Vai ser isso aqui. A mesma coisa. Vamos fazer para o minuto. E também para a nossa hora. Então. Isso vai ser. Descer. Descer. Aqui vai ser o minuto. Vai ser a mesma coisa também. Aqui vai ser esteira de minuto. E aqui para a hora. Para a nossa hora. Vai ser também esteira de hora. Depois disso aqui. Agora vou pegar o nosso temporário. Aqui. Agora aqui embaixo. O nosso temporário. Ele vai ser igual a um outro valor. Que vai ser igual a junção de todos esses aqui de novo. O nosso temporário aqui. Ele vai ser da seguinte maneira. Primeiramente vai ser. Vamos pegar o valor da hora. Aqui. Ele vai ser igual a menos dois. Esse menos dois aqui. É para pegar os dois últimos carácteres. Que estiver. Que nós tivemos da hora. Que depois disso aqui. Vamos por dois pontos dessa maneira aqui. Ela se pega os últimos carácteres. Que ele tiver. Descer. Dessas strings aqui. Isso aqui vai ser mais. Dois pontos. De novo. Vamos ter mais. Praticamente vai ser a mesma coisa. Igual isso aqui. Vou comprar isso aqui. E tudo isso aqui. Vou colar. E vou colar de novo. Então aqui vai sair. Então aqui vamos ter. STR de essa que horas. Aqui vamos ter minuto. Também vai pegar os dois últimos carácteres. Mais. STR de. Aqui é mais. Aqui também tem que ser mais. Aqui não vai ser. Aqui vai ser o nosso segundo. Muito bem. Perfeito. Agora assim já temos um novo valor. Do nosso tempo. Agora teremos que ver esse valor aqui do tempo. Para o nosso label tempo. Então agora. O label tempo. Onde é que ele está? Está aqui. O nosso label tempo. Teremos que alterar de novo. Temos agora que atualizá-lo com um novo valor. Do que é o nosso temporário. Temporário. Tem que ser temporário. Valor temporário. Temporário. Certamente temporário. Valor temporário. Onde está o tempo. Temporário. Mesma coisa aqui. Temporário. 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 Ok. Está certo. Temporário. Temporário. E agora também. Depois de nós fazermos aqui. Também devemos atualizar. O novo valor para aqui. Para o tempo. Então agora. O tempo também. Ele vai ser igual ao nosso temporário. Tempo. Vai ser igual a nova string. Que é o temporário. Temporário. Desculpe. Que é o nosso temporário. Que está aqui. Aqui embaixo vou meter. Vou comentar. Atualizando os valores. Atualizando. Os valores atuais. Ok. Muito bem. Após isso aqui. E executar para ver. O que nós temos. Essa aqui é uma função. Bastante simples. Que é só uma questão de lógica. Que irá nos entender. Agora vamos lá. Executar para ver. Que nós temos. Ok. Executei. Tenho aqui o meu cronômetro. Então vou clicar em. Iniciar. Vamos lá ver. Está com também. 5. Menos 4. Menos 3. 2. Menos 1. E começou. Está aqui. Agora o nosso cronômetro. Está funcionando. Ele vai 3. 3. E assim que ele chegar nos 50. Alguma coisa. E aqui o valor. Vai ser alterado. Então foi 10. E respirar um pouquinho. Até que ele chegar nos 50. Depois. Vamos lá ver se aqui. O minuto. Vai ser alterado. Ou não. Ok. Muito bem. Como podemos ver aqui. O minuto alterou. Então. Quer dizer que está funcionando. Normalmente. Clicar em iniciar. É pode ser a mesma coisa. Ok. O nosso botão. Iniciar. Já está funcionando. Agora o que nós devemos criar. O que nós devemos criar. Ou trabalhar com. É aqui. Essa porta aqui. O botão pausar. Ok. Então. Para o botão pausar. Deixa eu ver aqui. Vou esconder isso aqui. Aqui é o nosso função. Para dar início. A nossa função lá. Iniciar. Ok. Então. Para o botão pausar. Devemos fazer o seguinte. Então. Para pausarmos o nosso tempo. Simplesmente devemos alterar aqui o valor do rodar. Então. Porque. Aqui caso o rodar for falso. Nada será executado. Como temos aqui na nossa função. Ele aqui só executa. Caso o rodar for verdadeiro. Onde temos aqui. If rodar. Isso aqui. Ele retorna true. Então. Caso for verdadeiro. Ele vai funcionar. Porque aqui dentro da nossa função. Iniciar. A coisa que nós fizemos. É. Trocamos o rodar para verdadeiro. Então. Para a função. Para pausar. Vamos simplesmente fazer o inverso disso aqui. Aqui vai ser o seguinte. Até posso copiar isso aqui mesmo. Vou copiar tudo isso aqui. Aqui vai ser função. Pausar. Aqui em vez de start. Eu vou renomá-lo para pausar. Vai ser pausar. Aqui temos rodar global. Global rodar. Rodar. Em vez de true. Vou lhe chamar de falso. E eu não quero que essa função aqui seja iniciar. E deletei. Simplesmente isso aqui é a nossa função. Pausar. Escrever em português. Tem que ser falso. Aqui é o inglês. Que é o. Temos aqui o nosso falso. Muito bem. Então. Agora aqui vamos chamar a nossa função pausar. Para o nosso botão. Vou sempre copiar tudo isto aqui. Venho no meu botão pausar. Colei. Em vez de começar. Vou pôr o pausar. Simples assim. Ok. Então. Agora vamos executar. E prontos. Temos aqui. Se eu clicar em pausar. Ele não dá nada a fazer nada. Porque não dá. Aqui. Agora vamos iniciar. Ok. Aqui está agora o nosso programa. Vou tentar clicar em pausar. Para ver o que vai acontecer. Pausar. Ele parou o programa. Se eu clicar em pausar de novo. Não está fazendo nada. Mas se eu clicar em iniciar. Ele deu continuidade. Como podemos ver aqui no nosso programa. Agora. Vamos aqui criar o botão reiniciar. O reiniciar. Ele irá reiniciar tudo isto aqui para zero. Então vamos lá ver aqui. Como é que nós podemos fazer isto aqui. Ok. Para reiniciar. Também vamos precisar de um pouquinho de lógica. Simplesmente um pouquinho. Que até podemos fazer o uso disto aqui. Destes valores aqui. Ok. Vou que eu peço aqui. Vamos fazer o reuso desta função. Vou colar. Aqui vai ser função reiniciar. E aqui vai ser função. A mesma coisa reiniciar. Copiei. Deletei. Colei. Aqui não vai ser rodar. Aqui vai ser o tempo. Porque o tempo é que nós gostaríamos de reiniciar. Então. Vou meter aqui o meu globo a tempo. E venho aqui em cima. Vou copiar isto aqui. Aqui já não vamos precisar do nosso rodar. Em vez disso vai ser o tempo. Muito bem. Temos aqui o nosso tempo. Então. Aqui o globo a tempo. Estamos a reiniciar. Então devemos voltar o tempo para zero. Para estar com zero. E o nosso label tempo. Label tempo. Onde é que eu fiz alguma atiração de label tempo. Label tempo. Onde é que eu tenho. Ah. Tenho aqui. Muito bem. Tem aqui o meu label tempo. Label tempo. Copiei. Vou colar aqui embaixo. Porque o label tempo. Terei. Terá algo que é alterado para o novo valor do tempo. Que é esse zero zero aqui. Zero zero. Então. Essa aqui é uma das funções que nós teremos agora. O que nós devemos pegar também. Em vez de reiniciarmos o tempo simplesmente. Também devemos reiniciar. É o nosso contador. Porque o contador aqui. Que é uma das coisas mais importantes. Então vamos chamar também o nosso contador aqui para dentro do reiniciar. Vamos defini-lo como global. Global. Contador. Vamos lhe dar um novo valor. Queremos que ele reinicie de novo. Então vamos lá ver. Contador. Vai ser igual a zero. Zero é suficiente. Então. Para melhor organizar isso aqui. Vou tirar esse senhor daqui. Vou colar aqui. Aqui embaixo eu vou comentar. Reiniciando. Reiniciando. O tempo. E o contador. Contador. Muito bem. Acho melhor separar. Vou separar os dois. Aqui vai ser reiniciando o tempo. E esse vai ser reiniciando o contador. Ok. Após isso aqui. Vamos salvar. E vamos executar para ver o que nós temos. Não adianta executar. Porque esqueci-me de chamar o reiniciar para dentro do nosso botão. Você sai. Fica o nosso reiniciar. Não sei se eu vou reiniciar. Reiniciar. Salvei. E vamos executar para ver o que nós temos. Muito bem. Cliquei reiniciar. Nada aconteceu. Nada aconteceu o quê? Se eu chamei o meu iniciar. Vamos lá ver o que eu vou ter. Está a contar. Então. Ela aqui já não meteu mais. Iniciando em. Porque quando eu cliquei em reiniciar. Ele meteu já o contador. Igual a zero. Em vez de menos cinco. Então. Ele vai avançando. Vai avançando. Ok. E se eu cliquei em reiniciar. Está bem? Reiniciou o tempo de novo. Para zero. Mas a função ainda está rodando. Se eu cliquei em reiniciar. Está reiniciando a função. Então. Eu vou pausar. Ele pausou. E se eu dar a continuação. Ele vai continuar. Se eu pausar. E clicar em reiniciar. Ele vai manter no zero. Está bem? E quando eu clico em reiniciar. Ele aqui. Somente assim. Ele dará. Início ao cronome. Normalmente. Então. Pois é pessoal. Esse aqui é o nosso primeiro aplicativo. Que nós criamos aqui. No nosso curso de TIC Inter. Na próxima aula. Iremos esperar. Vamos lá ver o que nós iremos aprender. E também. Assim que é o início do nosso primeiro projeto. Então. Brevemente. Iremos. Dar sequência nos outros projetos. Que são um pouquinho mais complexos. E também. Que irão envolver mais. Práticas em Python. Então pessoal. Esse é o canal do Python. Eu sou o João. Dê um like nesse vídeo. Caso você gostou. E também compartilhe esse vídeo. Nas suas redes sociais. Então. Vejo-vos. Na próxima. Aula. Fui.